Imagens sem fundo no Photoscape! Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Rey Piponé e você está no T-Rey Tutoriais. Galera, esses dias eu tentei adicionar uma imagem sem fundo do jeito que eu tô fazendo assim, movimentar ela e tudo mais, mas deu um pouco de trabalho de localizar. Procurei na internet, tutoriais, e-mails de fazer isso e a galera pede pra adicionar a imagem e remover o fundo usando o clone, fazer um clone e tal, mas dá trabalho, você tem que ficar ajeitando certinho em volta e não dá muito certo do jeito que você quer. Então, eu fui mexendo no Photoscape até que eu descobri um meio muito fácil. Essa imagem que eu tô usando aqui é uma imagem de exemplo que eu mesmo adicionei do Photoscape. Essa imagem aqui, ela é sem fundo. E como que funciona? Como que você tem que fazer pra funcionar? Basicamente, primeiro você tem que ter a imagem que você quer adicionar sem fundo, né? Eu tenho várias imagens aqui. Ela é no formato PNG. Lembrando que nem todas as imagens no formato PNG são sem fundo. Algumas que você pega na internet, vai ter assim um quadradinho. Todas as que você for procurar sem fundo na internet, na hora que você vai ver lá, vai estar esses quadrados. Algumas vão ser realmente sem fundo e outras não, e outras com fundo. Essa tem fundo. Vamos pegar uma aqui que eu sei que não tem fundo, que é do Super Mario. O Super Mario, vocês podem ver na hora de abrir no editor, ela não tem fundo, não tem os quadradinhos. Tá vendo? Parece realmente sem fundo. Então, como que você faz? Você vai copiar as imagens. Você vai selecionar as imagens, vai clicar com o botão direito em cima e vai em copiar. Ou simplesmente vai clicar no CTRL C. Aí você vai lá na sua área de trabalho, onde está seu Photoscape, o ícone dele. Vai clicar em cima, clica com o botão direito e vai em propriedades. Aí vai clicar em abrir local do arquivo. Beleza, abriu o local do arquivo. Deixa a tela cheia aqui. Você tem que localizar uma pastinha chamada ICON. Abre a pasta. A minha está organizada por ordem alfabética. Se a sua não tiver, você clica com o botão direito. Clica em agrupar por e coloca o nome ou data de modificação, o tipo que você quiser. Beleza? Fez isso, você tem várias pastinhas. Você vai abrir a pasta ETC, etc. Vai colar. Como você cola? Clicando com o botão direito e clicando em colar. Ou apertando CTRL V. Vai aparecer essa mensagem. Pode ser que não apareça para você, porque o seu computador não tem senha. Mas no meu caso, que tem senha, ele vai aparecer assim. Vai clicar em continuar. Caso peça uma senha, você vai colocar a senha do seu computador. Beleza? Colou as imagens aqui. Você vai no seu Photoscape agora. Agora vamos excluir essa imagem que eu estava usando de exemplo. Aí você vai clicar aqui em icons. Aí vai ter várias pastinhas. Você vai clicar em mais. Vou adicionar o Super Mario, que é sem fundo. Aqui, adicionou o Super Mario. Funcionou. Vamos adicionar outra aqui, que é essa aqui. Essa tem fundo, então não vai dar certo. Vamos deletar. Vamos adicionar outra, que eu sei que não tem fundo, que é essa do YouTube. E é muito fácil. Você pode movimentar, olha, pode clicar em cima das letras. É muito simples. Gostou? Já se inscreve no canal. Deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau.